Oi, titias! Oi, tia! Tudo bem? Tudo bem? Beijo! 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 Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um dia de rotina depois que a Alice chega da escola juntamente com a rotina noturna Eu já estou devendo esse vídeo faz bastante tempo tá? Então, aqui estou eu, toda suada acabei de voltar da rua São 5 para 6 A Alice sai 5 e meia e eu sempre fico um pouquinho lá na escola conversando com a professora conversando com outras mães Né, filha? Ela está aqui sentada Oi, titias! Ela está toda descabelada e suada e irritada Né, amor? Né, amor? Né, amor? E ela chega todo dia assim um pouquinho irritada Eu não estou filmando por causa do uniforme que eu não gosto de mostrar aqui Estou tentando esconder o máximo que eu posso mas é difícil Isso, filha, tampa uniforme Então, a Alice, ela chega assim super cansada todos os dias A primeira coisa que eu faço quando a gente chega é tirar o tenizinho dela né, a meia porque ficar de tênis nesse calor não é fácil Aí ela chega a primeira coisa ela pega a chupetinha o paninho dela e aí eu dou o remédio de homeopatia pra ela porque eu tenho que dar de manhã de tarde e de noite e é nesse momento que eu já dou o remédio pra ela Quer, filha? Vamos tomar o remédio branco? Fala, remédio branco Mexe o branco Isso, remédio branco, amor Aí hoje ela foi de Maria Chiquinha só que já saiu tudo ela estava toda suada toda descabelada a gente está se refrescando um pouquinho aqui no ventilador mas eu já vou dar um banhinho nela pra ela já relaxar Né, filha? Hum, sim Então eu vou dar o remédio pra ela e daqui a pouquinho eu volto Estou ali tomando o remédio dela Está comendo tudo direitinho Né, meu amor? Não, amor Eu coloquei também uns mini-mems ali pra ela porque eu falei a palavra mágica Sabe aquele chocolatinho que vem com surpresa dentro que se eu falar o nome ela vai começar a chorar de novo Aí ela começou a chorar que ela queria Aí como ela está com vontade eu dei um pouquinho pra ela só uns três ou quatro só pra ela não ficar com vontade de comer, né? Aí agora ela está ali tomando o remédio dela E a gente vai tomar banho, né, meu amor? Vamos tomar um banhinho colocar uma roupa bem fresquinha Tá bom? Outra coisa que eu faço assim que eu chego em casa é olhar a mochila dela Se a professora colocou algum bilhete algum recado a agenda dela ainda não veio Ela falou que depois do carnaval ela vai mandar Né? Então eu sempre olho na lancheirinha dela se ela comeu tudo Né? Então eu faço isso nesse momento Enquanto ela toma o remédio dela ali quietinha eu olho dentro da lancheirinha dela pra ver se ela comeu tudo O remédio dela voltou quase que inteiro Ela só tomou o leitinho o iogurte e comeu acho que um pouquinho só de amendoim porque as bolachinhas voltaram que é a clube social salgada ela deve ter comido algumas eu acho e a outra que eu mandei é o leite né? que é aquela passatempo sem recheio hoje eu mandei é... acho que ela deve ter comido uma talvez tá comendo muito mal por causa dessa dorzinha de garganta o apetite dela tá super comprometido mas eu sei que isso é fase daqui a pouquinho ela vai voltar a comer né? se Deus quiser agora é a hora de escovar os dentinhos depois do banho tomei um banho gostoso e relaxante de tias agora eu tô escovando o dente hum, dente é, eu tô escovando o meu dentinho e agora eu vou trocar de roupa né, meu amor? né, amor? isso, escova o dentinho muito bem, filha agora, nesse momento é o momento que ela fica brincando aqui no quarto né, amor? com seus brinquedinhos enquanto ela fica aqui brincando com os brinquedinhos dela eu tomo banho e faço alguma coisa que eu tenho que fazer aqui em cima como, por exemplo guardar essa roupa toda aqui é, nossa, essa luz é ruim hum, guardar toda essa roupa aqui que eu passei hoje à tarde que foi o vlog de ontem que vocês viram, né? então agora, nesse momento eu vou guardar essa roupa tomar meu banho e depois a gente vai descer enquanto isso, a Alice vai brincar vai ficar aqui é, em volta enquanto eu tomo banho e é isso canta a música da galinha pintadinha a Sara a Sara canta, Sara canta a música da galinha pintadinha, Sara canta a do alecrim alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado foi meu amor canta que me disse assim que a flor do campo era o alecrim foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim o cravo brigou com a rosa de baixo de uma sacada o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada o cravo ficou doente e a rosa visitar o cravo teve um desmaio e a rosa possui chorar ela canta o fim tudo igual 7 e 10 agora é hora de jantar né filha ela quis a toalhinha da princesa e a baby alive caiu mamãe pega, tá? aí o que temos pra comer hoje? conta pras titias o que é isso aqui? a moche isso feijão coloquei uma farofinha em cima pra ver se apetece coloquei milho e franguinho ai que delícia né amor tá gostoso? vamos ver se ela come porque o apetite dela tá complicado ela tá comendo muito pouquinho ela tá tentando separar só a farofa olha que sem vergonha eu misturo pó de chia na farofa dela pra ela comer melhor e pra ver se quer dizer pra comer melhor não né pra ficar um pouquinho mais saudável porque farofa eu sei que prende mas não é todos os dias que eu ponho né não é todos os dias se deixar por ela põe todo dia né mas quando eu coloco em cima do feijão ela come tudo né filha? nossa papar tudo hein? mamãe quer ver você papar tudo o que? você tá vendo o vídeo das baby alive né? só pensa em baby alive olha né amor só pensa em baby alive ah baby alive de novo? vamos colocar de novo vamos colocar de novo a beijo bobo e aí Não comeu tudo, mas até que comeu bem. O arroz, o feijão ela comeu bem. O milho ela deu umas leves beliscadas, agora o frango ela nem relou. Hoje tá fraquinho, mas tá bom. Pelo menos comeu melhor do que no almoço. Ai, é tão ruim quando ela fica sem comer. Eu fico tão preocupada. Você não vai comer mais não? Você não quer mais? Difícil, né? Agora são 7h20. Faltam 10 minutos pra começar a minha novela e geralmente é o horário que eu costumo jantar também. Mas antes eu costumo sempre editar o vídeo que eu vou postar no dia. Então geralmente é por volta desse horário. É por volta do horário que a Alice tá ali vendo um pouquinho de TV brincando enfim, fazendo alguma coisa que daqui a pouco eu vou tirar a TV dela pra eu poder ter meu momento, né? então agora é o momento que eu edito. Então eu abro aqui o programa de edição e já me perguntaram qual é, é o Filmora, né? Já falei algumas vezes. E agora é o momento que eu edito o vídeo. Daqui a pouco eu vou jantar e o que eu puder adiantar, eu vou adiantando. Por isso que o vídeo geralmente sai por volta desse desse horário. Geralmente sai por volta de oito e pouca, nove horas. Depende da da dificuldade da edição da velocidade da internet enfim, né? Então agora eu vou editar o vídeo de quarta. No caso, hoje vocês estão vendo esse vídeo na quinta, né? Então eu tô editando o vídeo de quarta ainda olha que loucura. Tá? Então agora eu vou editar o vídeo enquanto a Alice tá ali brincando. Minha novela começou a Alice já fez posse do meu celular pra ver vídeos no YouTube eu deixei ela ali vendo um pouquinho e o vídeo já está tem gente que fala que é renderizando, né? Enfim, eu falo que tá convertendo. Então tá aqui convertendo demora bastante porque olha, tá aqui onde tá a setinha não sei se vocês estão vendo tem que esperar chegar até aqui e demora bastante. Mas é rapidinho no YouTube. Então agora é só só esperar um pouquinho. E agora eu vou jantar e ver minha novela, claro. Vou ir tomando os remedinhos homeopáticos dela de novo né, tá ali quietinha. E agora eu vou jantar. Toda vez que a Alice precisa tomar remédio eu faço uma planilha pra mim não me perder porque a Alice, né, agora ela tá cheia de remédios de homeopatia três vezes ao dia agora é mais esses três aqui então eu enumerei de um a dez quantas vezes tem que dar quantos ml só esse aqui que eu errei porque esse aqui uma vez por dia eu ia fazer outra coluna depois que eu me liguei. E esse daqui, né o preto sim que são duas vezes também de doze em doze que eu vou dar junto com antibiótico. E é isso agora eu coloco na geladeira pra eu não esquecer uma forma de eu me organizar. Sempre tem que jantar comigo eu tô aqui comendo macarrão o que que é isso aqui? Macarrão Macarrão não, mamãe mamãe dá toda vez que eu venho comer ela tem que vir enfilar a boia junto comigo Macarrão Macarrão, né amor? Olha que beleza come com gosto perguntei se ela queria macarrão ela falou que não foi só eu colocar no prato pra mim comer agora ela quer tá bom pelo menos ela come Macarrão, né amor? do que você tá rindo menina do que você tá rindo peguei, peguei peguei olha isso olha isso olha aqui pra mamãe titias eu papei todo o macarrão da mamãe ela dividiu metade do macarrão comigo comeu super bem comeu melhor o macarrão comigo do que a comida dela tá ótimo ela tá cantando a música da novela ela adora agora já são quase são entre 15 daqui a pouquinho quando acabar a minha novela eu vou passar o aspirador na sala e depois começar o processo de colocar ela pra dormir o dente vamos escovar o dente escova o dentinho fala chique, 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 chique escova, escova pra ficar bem brilhante fala chique, 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 chique humm escova direitinho tá bom, amor? escova direitinho escova chique, 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 chique já são 8h20 eu vou colocar a Alice pra dormir eu já quis escovar o dentinho dela ela tava quase dormindo no sofá então antes que ela dormisse eu resolvi escovar o dentinho dela aí daqui a pouquinho ela já vai apagar subi, né amor a sumacinha que linda olha aqui pra mamãe isso não é nos olhos é no narizinho paz aqui é pra mamãe aqui é pra mamãe é em você filha não é na Sara é na Alice na Alice agora no nariz Alice aqui é pra mamãe isso é الن support ó é ó así in nossa ó Põe no narizinho? Cadê o macio? Tchau! Agora são nove horas e a Alice acabou de dormir. Ela já tossiu bastante. Bastante mesmo. Ai, era horrível ver ela desse jeito. Ela não dorme direito. Ela chega a engasgar, tadinha. Se Deus quiser, daqui a pouco já vai fazer efeito os remédios. Bom, pessoal, vídeo postado, tá? De quarta ainda, né? Agora eu vou dar uma arrumada aqui na casa. Esse momento que a Alice dorme é o momento que eu começo a colocar tudo em dia aqui, tá? Mas eu já vou encerrar o vídeo de hoje. Vou só mostrar um pouquinho aqui como é que tá a bagunça da minha casa. Posso mostrar antes ou depois, vai? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Como o propósito era só mostrar a rotina da Alice, então eu já mostrei. Então, nove horas ela já estava dormindo. Agora são nove e meia. Tava terminando de editar o vídeo ali, né? Agora já tá atualizado. Bom, vamos dar um zoom pela minha casa bagunçada. Tem brinquedo espalhado. Tem bagunças e mais bagunças em cima da mesa. Aqui são o aparelho de dinamador dela. Aqui tá a mochila dela que eu não guardei ali embaixo ainda. Tá o computador ligado que eu tava mexendo. Tá o aspirador no meio da cozinha. Tá a louça que eu ainda não guardei. Gente, olha como eu sou bagunceira. Meu marido vendo esse vídeo, ele vai ter um treco. Mas quando ele chega tá tudo em ordem. Isso que importa. Fora a área de serviço, né? Que tá uma vergonha também. Tem roupa ali em cima. Tem bagunça aqui. Tem o bichinho que ainda tá pendurado, que eu preciso tirar ele de lá. Prestem atenção no antes e depois, hein? Vocês vão ver que máximo que vai ficar. Daqui a pouco tá tudo em ordem. Então, foi dado a largada, hein? Nove e meia agora. Eu conto que horas que eu terminei de arrumar tudo. Que eu ainda quero ver minha série. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma